Então, tem a questão do imposto, mas eu acredito que virão coisas melhores, eu diria, principalmente com a questão de moderação. E que aí sim a gente tenha um caminho onde as pessoas entendam, os jogadores entendam que é realmente o momento de você se divertir. Não é uma questão de investimento que a gente acaba vendo hoje muitos influencers indo por esse caminho e acaba, obviamente, pegando aquela pessoa que não é exatamente o público que está jogando para se divertir, mas às vezes acreditando em uma coisa que é falsa realmente. É entretenimento. É entretenimento. Quando a gente está falando aí das batchs, é entretenimento. Você está colocando ali para você se divertir. Então, eu acredito que a regulação é um primeiro passo. Já vai ajudar muito para separar quem é sério e quem não é sério nesse mercado. Mas a partir daí, tem a questão de propaganda que está vindo muito forte, a parte de regulação também. Então, essa moderação eu acredito que é o próximo passo. Como moderar isso e não ser um negócio meio que canibal? Então, tem que realmente partir para esse caminho. Eu acredito que a regulação é o primeiro passo para isso acontecer.